Olá, muito bem-vindo à sessão de cultos gravados aqui da Nova Geração. Para nós é um prazer estar recebendo você e o nosso desejo é que você possa realmente desfrutar desse momento com Deus. Essa é uma palavra gravada, mas eu quero que você entenda que é a Palavra de Deus. Toda vez que a Palavra de Deus é pregada, é explicada, é uma oportunidade que você tem de ser abençoado por Deus. E esse é o nosso propósito, que você possa ser abençoado. Nós queremos que você esteja realmente concentrado neste momento, não deixe que nada te perturbe para que Deus possa verdadeiramente abençoar a tua vida. Ao final, escreva para nós, deixe o seu recado, deixe a sua mensagem, dizendo como Deus tem abençoado a sua vida. Assim você vai estar também abençoando a nossa vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um bom momento com Deus. Vamos fazer uma oração, sentados mesmo como estamos. Feche seus olhos, irmãos, por favor, todos não sejam dispersos agora, por gentileza. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. E nós invocamos, Senhor, o teu Espírito neste lugar. E eu te peço nessa noite, Senhor, Que o teu Espírito fale conosco. Que o teu Espírito fale conosco. Renove a nossa esperança. Renova a nossa alegria, Senhor. Deus, eu não gostaria, eu sei que tu também não. Eu sei que tu também não. Não queres que saiamos daqui como entramos. Então, Pai, eu te peço que o teu Espírito Santo, Mande fogo do teu Espírito, Senhor. Para aquecer os corações. Em nome de Jesus. Nós expulsamos deste lugar. Da nossa própria vida. Qualquer tristeza. Angústia. Cansaço. Ou, Deus, ou sono. Perturbação do inimigo. De qualquer natureza. Nós repreendemos. Em nome de Jesus. E enviamos os teus anjos neste lugar. Para que possamos. Ter liberdade para adorar o teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Damos boas-vindas às pessoas que nos acompanham pela internet. E Deus abençoe o seu coração. Não se esqueça de mandar a sua mensagem para esse ministério. Porque é importante que nós saibamos que você está aí do outro lado. E assim você possa também dar seu testemunho, e deixar seu testemunho para o nosso ministério. E assim você pode também deixar seu testemunho sobre esse ministério. Que é muito importante. Amém. Deus abençoe o seu coração. Estamos falando sobre as promessas de Deus nesses dias. Amém, irmãos? Quem tem sido abençoado por essas palavras? Amém? Quem se lembra de uma promessa de Deus para a sua vida? Levanta a mão, sim. A Maria lembra de uma. A Ney lembra. Qual é a Ney? Nathan. Nathan. Sua casa será cheia. Sua casa será cheia. Fala em inglês, então. Ah, você terá muitos descendentes. Você terá muitos descendentes, amém? Que bênção, né? Ele está... Os filhos são herança do Senhor. Quem mais? Minha graça te basta. Quem mais? Minha graça é suficiente. Vamos lá, irmãos. Promessas. Senão eu vou parar de pregar sobre as promessas, hein? Vou pregar no livro de Ezequiel. Fala a este povo, de duro coração. Quero ouçam, quer deixam de ouvir. Não, estou brincando. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. E aquele do texto predileto dos crentes, diz aí, as 43. Cadê? Esqueceram? Esquecem rápido. Quando passares... Quando passares... Pelas águas... O que vai acontecer? Você vai se afogar, isso? Você não vai morrer afogado, né? Quando passares pelo fogo... Quando passares pelo fogo... Hã? Você não vai ser perdoado. Como é que é? Fogo não te queimará. Diga à pessoa que está perto de você. E se estiver longe de alguém, chega perto de alguém. E se estiver longe de alguém, o fogo não te queimará. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Levanta a cabeça, irmãos. Levanta a cabeça e deixa Deus falar com você. A Don recebeu promessas abençoadas para ela também, né, Don? Don, você recebeu algumas bênçãos. Angel também, não é verdade? E um angel, você recebeu algumas bênçãos. Glória a Deus. Todos nós recebemos promessas de Deus. Anima teu coração, porque aqui é o lugar em que Deus sopra vida sobre você. Aqui é o lugar em que Deus sopra vida sobre você. Você crê nisso? Então diga assim, Deus... Sopra vida no meu coração. Vamos lá em inglês, agora com o irmão Dan. Deus, brilhe a vida em minha vida. Vamos dizer, em minha vida, ok? Vamos dizer isso de novo em inglês. Deus, brilhe a vida em minha vida. Amém? Você crê nisso? Você crê nessa oração? Que às vezes nós pensamos que a oração é só aquela que a gente dobra o joelho e clama 30 minutos. E às vezes nós pensamos que a oração é só aquela que a gente dobra o joelho e clama por 30 minutos. Não. Quando nós falamos, nós nos dirigimos a Deus, Ele escuta. Amém? E quando nós realmente vamos ao Deus diretamente, é quando Ele escuta. Continuando nas promessas de Deus. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Então, abriam suas Bíblias para o Gênesis capítulo 12. Versículo 1. Quantos já ouviram falar de Abraão? Quantos de vocês já ouviram falar de Abraão? Muitas vezes, porque eu falo muito de Abraão aqui nessa igreja, né? É verdade, irmão Dan? Isso é verdade. Eu ouvi isso uma ou duas vezes. Ok. Quem é Abraão? Abraão é o pai da fé. Quem é Abraão? Ele é o pai da fé. Abraão é o primeiro chamado por Deus da nação de Israel. E é muito importante nós conhecermos e sermos bem íntimos de Abraão. Porque se nós conhecemos bem Abraão, nós não vamos perder nenhuma bênção. Por falta de conhecimento. Se você não sabe, você perde. Eu quero que vocês nunca esqueçam a história do rapaz que viajava de navio. Que comprou a passagem e não sabia que a comida estava incluída, né? Então, essa casa aqui é a casa de quem? De quem é essa casa, irmãos? De Deus, diga. Do Senhor Deus, diga. E aqui tem fartura de pão. Você crê nisso? Amém. Gênesis 12, versículo 1. O que diz a palavra aí em Gênesis 12, 1? Está com a sua Bíblia aberta? Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Fartiei uma grande nação e abençoar-te e engrandecerei o teu nome tu serás uma bênção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu abençoarei os que te abençoarem assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito e foi Ló com ele e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Então, Abraão foi, como o Senhor lhe disse e Ló estava com ele. Abraão era 75 anos quando ele saiu de Arã. E tomou Abraão a Sarai sua mulher e a Ló filho de seu irmão e todos os bens que haviam adquirido e as almas que lhes acrescentaram em Arã e saíram para irem à terra de Canaã e chegaram à terra de Canaã. Ele tomou a sua esposa Sarai e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém até o carvalho de Moré e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor Abraão e disse A tua descendência darei esta terra e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda tendo Betel ao ocidente e aí ao oriente e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali seguindo ainda para o lado do sul. E Deus abençoe essa palavra ali nos nossos corações. Queridos, essa para mim é um dos pilares das promessas de Deus. Quando eu falo um dos pilares o que eu estou dizendo? Essa é a base é a fundação é importante nós entendermos como as promessas de Deus funcionam. E nessa noite eu quero falar sobre o caminho da promessa. Por que eu falo do caminho da promessa? Porque toda promessa tem um caminho. Porque toda promessa tem um caminho. caminho quando Deus promete algo para nós Ele fala conosco e Ele fala que nós temos que fazer algumas coisas. Cada promessa de Deus vocês lembram que eu falei isso aqui. Ele fala quais são os termos da promessa. e nessa noite eu trago algumas coisas para que nós meditemos nisso. A primeira coisa que eu quero que você entenda nesta noite é que Deus falou com Abraão naquela época Deus não falava com todo mundo e Deus Ele aparecia aliás Ele não aparecia fisicamente aos olhos da pessoa mas Deus falava com algumas pessoas e quem eram as pessoas que Deus falava com eles? Ele falava com as pessoas que agradavam a Ele Ele muitas vezes quando Ele falava com alguém que não lhe agradava era porque Deus queria corrigi-los mas é interessante quando você vai ver a história de Abraão a primeira coisa que a Bíblia fala é que o Senhor disse a Abraão e por que eu estou colocando isso assim? Porque a Bíblia não discute e não perde tempo discutindo ou então passa tempo tentando discutir dizendo que Deus existia ou de onde veio Deus ou quem era Deus a Bíblia não fala isso a Bíblia simplesmente diz e Deus falou a Abraão a Bíblia fala e Deus falou com Noé a Bíblia fala Deus falou com Jacó e assim com todos os outros que Deus falava então por que eu estou dizendo isso porque Deus quando falou com Abraão Deus sabia que Abraão não iria duvidar porque Abraão já tinha um relacionamento com Deus é muito importante entendermos no caminho da promessa que quando Deus fala conosco nós não temos que ficar discutindo e dizendo será que foi Deus será que Deus existe era de Deus ou não era de Deus às vezes irmãos nós simplesmente não cremos em Deus por que nós não cremos em Deus porque nós somos seres carnais nós queremos acreditar naquilo que nós olhamos que nós enxergamos nós podemos por exemplo se eu vejo o Nathan eu sei que o Nathan existe se o Nathan fala ou se o Nathan não fala aí já é outra coisa mas quando ele fala eu conheço a voz do Nathan porque eu já associei eu vi o Nathan eu escutei a voz do Nathan e quando o Nathan fala comigo eu sei que o Nathan está falando comigo nós somos seres humanos assim mas então como nós vamos entender como nós vamos crer em Deus se nós não vemos Deus e a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos crer em Deus crer que Deus existe a bíblia diz em hebreus diz hebreus capítulo 11 versículo 6 diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus então começa por aí se você quer agradar a Deus se você quer ter um relacionamento com Deus a fé é o primeiro fundamento desse relacionamento então mas o resto do versículo o que que diz você pode colocar pra gente por gentileza Érica o que que diz o versículo Hebreus 11 6 sem fé é impossível agradar a Deus agora preste atenção por que porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus o que que tem que fazer creia que ele existe olha que coisa interessante coloque em inglês por gentileza Érica olha só o que que diz então veja bem aquele que se aproxima de Deus aquele que deseja ter um relacionamento com Deus precisa o que? crer crer que ele existe queridos esta é a razão esta é a razão porque muitos de nós não conhecemos as promessas de Deus não queremos saber das promessas de Deus e quando nós ouvimos falar das promessas de Deus nós desprezamos estas promessas e o que que acontece quando isso acontece quando nós fazemos isto nós ficamos de fora das promessas nós não recebemos a promessa nós não cremos na promessa e nós não vivemos de acordo com a promessa e vê uma coisa bem fácil da gente ver isso na nossa vida prática quantos aqui vão para o céu quantos aqui vão para o céu ok alguns não levantaram a mão esse é o exemplo prático eu vou para o céu por que que eu vou para o céu porque eu sou bom porque eu sou pastor porque eu sou santo porque eu sou bonito porque porque eu falo mais alto porque que eu vou para o céu porque Jesus o sangue de Jesus me lavou de todo o pecado sabe como é que se chama isso justificação o sangue de Jesus me justifica diante de Deus aí vem o que o Nathan falou o Ney perdão o Ney falou essa confusão está boa né o Ney disse porque obedece aos mandamentos de Deus é interessante que nós se nós somos lavados pelo sangue do cordeiro nós precisamos ter essa certeza do nosso coração a Bíblia diz assim que aquele que confessa que Jesus é o Senhor e confessa que é vamos dizer assim reconhece que é pecador e confessa com a sua boca o que vai acontecer com essa pessoa outra vez errou o mar mais alto será salvo a Bíblia diz não há em Romanos 8 1 não há condenação não existe condenação para quem para aqueles que estão em Cristo Jesus olha só que coisa interessante agora o que que isso tem a ver com o que eu estou falando com promessa com tantas coisas e ir para o céu é uma promessa de Deus irmãos então como é que eu tenho que viver a minha vida eu disse que a primeira coisa que nós temos que fazer no caminho da promessa é o que crer crer então se eu creio que vou para o céu qual deve ser o meu comportamento como que é o meu comportamento vamos lá irmãos por favor santidade que mais obediência que mais Ricardo você vai você vai jantar depois do culto vai ou não vai o que que te dá essa certeza o cheiro glória a Deus ok então antes de vir para a igreja você comeu três pratos de comida foi não só dois não é você ney quantos quantos de comida um você irmã ilma vamos passar para as mulheres que os homens estão está difícil na prova meio prato por que que você não comeu mais irmã ilma ok se você soubesse que aqui na igreja não ia ter comida depois do culto muitos entre as quatro e meia e as cinco talvez iria ali no QFC comprar um frango para comer outro iria no McDonald's comprar um sanduíche não é verdade o pastor demora demais na pregação então vou ficar com muita fome então como você sabe que você vai comer depois do culto não como você sabe não é pergunta não como você sabe como você sabe que você vai comer depois do culto então você não come muito em casa porque você sabe que vai comer depois do culto esse é o comportamento daquele que crê na promessa que vai para o céu ele se comporta nesse mundo dessa maneira estou nesse mundo mas não pertenço a este mundo estou nesse mundo mas eu não amo este mundo estou nesse mundo mas o meu lugar é no céu eu sou um cidadão do céu você se comporta assim agora olha o crente que não crê imagina crente que não crê crente que não crê crente que não crê preste atenção vou para o céu ou não vou é melhor eu tentar viver uma vida melhor aqui porque se eu morrer e não for para o céu aí eu nem curti nem desfrutei da terra e nem vou desfrutar do céu você acredita que tem gente que pensa assim diga assim para o seu vizinho eu quando nós preste atenção quando nós cremos na promessa de Deus irmãos o nosso comportamento tem que ser diferente lembra de Jó Jó estava sofrendo irmãos ele estava sofrendo que nenhum de nós aqui jamais sofreu perdeu todos os seus filhos em um só dia perdeu tudo que tinha e depois de alguns dias perdeu sua saúde também mas como era o seu comportamento mas eu sei que o meu redentor vive eu sei que em breve ele se levantará sobre a face dessa terra eu sei que eu verei o meu senhor oh glória a Deus isso é que é comportamento de fé assim agia Abraão imagine Abraão chegando para o pai dele pai estou indo embora meu filho por que não está tão bem aqui em casa o que que você quer meu filho pai é que Deus falou comigo meu filho deixa disso meu filho meu filho está ficando louco é gente tão boa e por que ninguém podia ver Deus irmãos aí chega alguém e diz que Deus falou com ele como é que Deus vai mandar alguém sair da casa do pai você imagina imaginou Aaron Larissa chega para você e diz assim estou saindo pai e ela diz pai eu estou deixando por 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 porque 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 Deus falou para me o que Deus falou para você Larissa e o que Deus disse a larissa oh he's gonna make from me a great nation he's gonna build from me a great nation I'll be very blessed and I'll be very blessed oh you said that I'll be very blessed but how can you be blessed like that Larissa if you don't stay here at home in my house is that what we understand brothers and sisters when I speak to my father when I speak to my father a vontade que ele tem é de dizer vem embora meu filho come home come home come home come go back to Brazil but he doesn't say that and you know why he also knows God he knows that he was God who brought here he knows that God was the one that sent me here it's very difficult to believe when you don't have an experience with God but what God is saying through me saying through me tonight is that you need to believe and you need to behave as someone who believes and when God speaks he fulfills and God has never failed in one of his promises to me brothers and sisters you know that how many of you have had God fail on you here how many times has God failed you and you know what happens we're the ones that fail God you want to enter into the path of the promise creia in God hebreus 11 6 hebreus 11 6 6 isso o que que diz hebreus olha nós já lemos agora olha a última parte do versículo o que que diz essa última parte temos que crer que Deus existe e que ele faz o que o que que Deus faz irmãos recompensa o que que Deus faz com aqueles que buscam ele irmãos quando você sai da sua casa presta atenção olhe pra mim e você vem pra este lugar o que que você vem fazer neste lugar você vem me buscar você vem me buscar você vem aqui buscar uma namorada você vem buscar um namorado você vem buscar comida você vem buscar amizade o que que você vem buscar aqui se você vem buscar a Deus você vai encontrar a Deus Deus vai te recompensar mas se você vem buscar qualquer uma outra destas coisas você não vai encontrar você não sairá daqui satisfeito quando nós entramos neste lugar que nós dobramos os nossos joelhos e oramos nós precisamos crer que Deus está ouvindo as nossas orações por isso é que Deus cumpriu as promessas na vida de Abraão porque Abraão obedeceu a Deus olha só primeira coisa é crer diga comigo crer outra vez juntos vamos lá juntos crer vamos dizer em inglês acreditar vamos dizer novamente juntos acreditar acreditar amém depois obedecer obedecer é diferente de crer obedecer é diferente de crer porque você quantos conviveram com seu pai quantos preste atenção agora quantos de vocês obedeciam seus pais em tudo desde quando você nasceu até hoje ninguém é verdade mas você via seu pai você via seu pai ele mandava ele dava ordens para você você ouvia ele falar hoje talvez muitos de nós sabemos que eles tinham razão que eles estavam certos não é verdade? mas naquela época a gente não entendia assim agora por isso que eu digo que crer e obedecer é diferente você não tinha dúvida que ele era seu pai você não tinha dúvidas de quando ele falava com você mas mesmo assim você decidia não obedecer é ou não é verdade? a mesma coisa nós fazemos com Deus Deus fala conosco nós aprendemos a ouvir a voz de Deus nós sabemos que ele existe nós sabemos que ele é nosso Deus é nosso pai mas muitas vezes nós não obedecemos Abraão obedeceu o que foi que Abraão fez Deus disse sai da casa do teu pai sai do meio da tua família os familiares né e vai para uma terra que eu te mostrarei e o que foi que Abraão fez ele foi agora qual era a promessa de Deus qual era a promessa de Deus você está comigo em Gênesis 12 a promessa de Deus versículo 3 versículo 2 fartiei uma grande nação olha que promessa interessante o que mais tem aí abençoar te engrandecerei o teu nome versículo 3 o que mais que Deus diz tu serás uma bênção o que mais eu abençoarei aqueles que te abençoarem olha que promessa forte o que mais todos aqueles que te amaldiçoarem eu Deus amaldiçoarei que mais em ti ou através de você serão abençoadas todas as famílias da terra olha que coisa tremenda mas eu quero que você preste atenção em uma coisa você está comigo aqui todas essas promessas estavam em que conjugação do verbo em qual conjugação do verbo no futuro conjugação mas aí no caso seria conjugação lembra que eu falei aqui outro dia nós queremos primeiro o cumprimento da promessa é o que nós queremos primeiro Deus disse que vai me dar um carro e um carro novo e é um carrão SUV oh glória e você sai daqui alegre aí você já sai e já olha no estacionamento qual que será que Deus vai me dar vai ser a do Nathan ou a do pastor ou a do Aaron não aí no outro dia ele olha de novo cadê senhor no outro dia ele olha de novo senhor onde está tua promessa Deus prometeu que vai restaurar o meu marido meu casamento aí a gente já sai opa já está restaurado mas aí ela está do mesmo jeito ele está do mesmo jeito senhor quando tu vai restaurar senhor ai senhor não Deus quer ver a nossa obediência primeiro tem muita gente presta atenção que quando está buscando uma benção de Deus ele vem para a igreja vem para as reuniões de oração fica um avivamento se falar ora plantando bananeira ele ora de cabeça para baixo ele ora se falar assim olha hora de joelho cinco horas ele ora mas depois que recebe a benção muda não ora mais não vem mais para a igreja não lê mais a bíblia não quer saber de mais nada agora eu estou bem agora eu já tenho meu emprego aí eu já tenho meu diploma da universidade graças a Deus já tem tudo já tem meu marido olha o que eu estava pedindo o senhor me deu o que eu estava pedindo é isso que Deus quer Deus quer a sua fidelidade Deus quer te levar para o céu você acha que Deus te salvou para ficar aqui na terra a bíblia diz não ameis o mundo se você ama o mundo diz a bíblia o amor de Deus não está em você saber esperar saber esperar é o caminho da promessa a bíblia diz no texto nós lemos que Abraão tinha quantos anos irmão Dan 75 quando Deus fez essas promessas para ele qual era a promessa de ti farei uma grande nação mas Abraão não tinha filhos e aí com quantos anos nasceu o filho da promessa Isaac 100 anos Sara tinha 90 anos quantos anos demorou entre a promessa e o cumprimento da promessa 25 anos é pouco não é não o que diz o Salmo 40 esperei com paciência no Senhor e o que fez o Senhor se inclinou para mim e ouvi o meu clamor não é isso que diz o Salmo tudo bem aí tudo bem que bom o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor mas você já pensou se esperar 25 anos para o Angel se casar não Senhor por favor Senhor mas irmãos parece que quanto mais pressa nós temos o que acontece mais demora mais a gente faz coisas que não deve fazer o melhor mesmo é ficar quieto e confiar no Senhor enquanto nós estamos esperando em Deus os inimigos da promessa se levantam quais são os dois maiores inimigos da promessa se você quiser anota essas coisas irmãos porque isso é muito importante e de vez em quando vai lá no site da igreja e assiste uma dessas mensagens olha só quais são os maiores inimigos da promessa número um medo medo qual é o medo Senhor e se eu esperar 25 anos e tu não me atender Senhor e se eu continuar indo para a igreja e não acontecer nada então é o seguinte eu vou eu vou tomar algumas providências ok eu vou algumas precauções é o seguinte eu vou eu vou orar eu vou esperar um pouco mas se Deus não agir até tal dia eu vou tomar uma atitude foi a mesma coisa que Abraão fez chegar a esposa de Abraão talvez Deus vai te dar um filho não é de mim é da serva não é não irmãos não é não Deus prometeu ele vai cumprir medo não vem de Deus a Bíblia fala em Timóteo 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 1 versículo 7 o que que diz aí vamos lá irmãos Bíblia rápido irmãos 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 isso é pra Sara aqui irmãos essa mensagem é pra todos nós pode ler irmão Deus Deus não nos deu espírito de que irmãos de covardia de medo você acha que Deus vai te dar medo o que que diz o salmo 23 ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte o que que diz não temerei mal algum por que porque tu estás comigo faz assim com sua mão só os que têm fé Deus segura na minha mão fala isso faz assim Deus está segurando a sua mão você crê nisso pode baixar a sua mão o medo não vem de Deus irmãos quando Deus te promete uma coisa o diabo tenta colocar medo no seu coração é o que ele faz e qual é o segundo maior inimigo da promessa dúvida será não se preocupe diz Deus mas o diabo vem colocar dúvida mas Deus você não viu o que Deus falou e não foi bem assim que Deus falou sabe por que Deus falou isso porque ele sabe que no dia que você comer da fruta você vai ser igual a Deus olha só que diabo astuto o diabo coloca dúvida no seu coração será que é para eu fazer isso será que se eu realmente continuar orando Deus vai me ouvir eu não estou vendo Deus aqui Deus está te ouvindo irmãos o diabo trabalha na dúvida de uma maneira ele é especialista em dúvida Deus diz assim o seu casamento eu vou restaurar Deus diz eu vou restaurar a sua família e você ok Deus eu já estou sabendo disso mas quando será que tu vai se mesmo fazer eu estou escutando tuas orações as tuas orações estão na minha presença em vasilhas bacias de ouro são para mim como um cheiro suave e você ora assim ai senhor já não sei mais eu não sei se tu ainda vai fazer isso ou não vou contar uma coisa para vocês muitos anos muitos anos atrás Deus falou que eu seria missionário que ele ia me levar para fora do país ok e eu estava crendo nossa eu estava até feliz comecei até a estudar outro idioma mas os anos foram passando e o que que aconteceu a dúvida começou a entrar no meu coração porque quando Deus fez a promessa eu não tinha nem filhos ainda aí depois com um filho eu ainda estava crendo na promessa Senhor eu estou aqui a hora que tu quiseres estou aqui dois filhos já não sei mais talvez isso era coisa da minha cabeça talvez isso não era o plano de Deus talvez essa era uma emoção terceiro filho definitivamente Deus não vai me levar daqui mais sabe por que que eu estava pensando assim? porque eu pensava que para Deus era difícil tirar uma família inteira de um país e colocar no outro país sabe o que é que Deus diz na sua palavra? haveria alguma coisa difícil para mim? não existe nada difícil para Deus Deus é Deus e se não fosse Deus não estava lá ele não estava lá no seu trono é por isso que ele é Deus ele é Deus porque ele pode fazer todas as coisas ele pode pegar um homem e transformar em uma nação ele pode pegar uma mulher de 90 anos de idade que nunca teve filho e dar um filho a essa mulher e transformar esse povo em uma grande nação e às vezes nós ficamos assim eu já tenho 40 anos ai acho que eu não vou ter mais filho não ai não porque disse o médico disse que não é bom irmãos a gente acredita mais no médico do que em Deus eu tenho visto pessoas crentes que o médico manda mais na vida dele do que Deus tem mais autoridade na vida deles do que Deus se Deus te deu ele não vai te tomar não ele não vai te e se ele tomar ele pode te tomar de qualquer jeito se ele te ele vai fazer de qualquer jeito você está entendendo o que eu estou dizendo irmãos eu vou falar uma coisa para vocês para todos nós nunca 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 permita que o seu filho seja um tropeço na sua vida espiritual ou ministerial ser um tropeço tropeço na sua vida na sua vida espiritual ou no seu ministério vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? porque o que Deus quer fazer ele faz com ou sem filho mas quando nós obedecemos ele cumpre as suas promessas e a última coisa que eu vou dizer nessa mensagem espero é que as promessas de Deus são sempre de bênçãos as promessas de Deus são sempre para bênção quando nós obedecemos estão entendendo? as promessas são sempre bênçãos quando nós obedecemos eu conheço gente que vivia pedindo a Deus um filho e depois que Deus deu o filho agora assim eu não posso mais porque Deus tu sabe eu tenho que cuidar desse filho porque não tinha emprego não tinha trabalho pedia a Deus um trabalho e Deus disse se tu fores fiel eu te darei um trabalho e Deus deu o trabalho agora assim eu não posso porque eu tenho um filho e o trabalho sabes né senhor eu tenho que arrumar o carro tem que arrumar ele que está quebrado ou então eu tenho que lavar o carro tu sabes que domingo é o único dia que eu tenho livre para lavar o meu carro né senhor e se eu não cuidar desse carro senhor como é que vai ser irmãos deixa de tolice deixa de tolice deixa de tolice não o último foi ele que deu também e ele vai me dar o próximo e depois que o próximo se acabar ele vai dar outro enquanto precisar de carro ele vai me dar o carro porque ele é meu Deus e você acha que Deus não promete dar carro eu não prego o evangelho do carro e da prosperidade veja fiel e Deus vai te dar um carro não Deus dá carro quando ele promete dar carro é para você usar na obra dele um irmão vivia pedindo a Deus o carro pedindo 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 e Deus deu um carro para ele então um dia ele chegou na igreja de táxi ele já tinha o carro Deus deu o carro Deus deu o carro para ele mas ele chegou na igreja de táxi e todo mundo ficou preocupado porque naquela época se formava uma grande fila do lado de fora da igreja então os irmãos que viram ele descer do táxi ele o que aconteceu irmão eles pensavam que tinham roubado o carro ou que o carro quebrou algum acidente alguma coisa não irmãos é que eu lavei o carro então eu vi que ia chover eu não quis eu não quis colocar o carro na chuva faz sentido isso irmãos sabe Abraão creu em Deus caminhou no caminho da promessa e viu a promessa ser cumprida porque ele viu seu filho nascer ele viu seu filho se casar que maravilha você quer ver as promessas de Deus na sua vida sim ou não persevere seja fiel a Deus busque a Deus ame a Deus rejeite os inimigos da promessa e não desista até que a promessa seja cumprida na sua vida vamos ficar em pé vamos orar eu quero orar hoje por você e pelas promessas de Deus na sua vida eu quero que você eu quero que você fale não precisa falar você levante a mão se Deus tem você sabe de alguma promessa particular de Deus na sua vida amém quem tem promessa de Deus aqui na sua vida promessa particular que Deus falou pra você que vai fazer algo eu vou explicar o que eu vou fazer já já você vai ficar com a mão levantada pode baixar um pouquinho eu vou orar pra Deus renovar a sua fé nessas promessas agora quem não levantou a mão eu vou quando eu terminar essa oração eu vou pedir que você levante a mão porque eu vou pedir pra Deus revelar quais são as promessas dele pra sua vida ok quem levantou a mão levante com a mão levantada e aqueles que não levantaram ficam com a mão abaixada ok amém é pra quem quer é pra quem quer e crê ok Deus olha agora pra suas mãos levantadas renova essa fé renova essa promessa traga Senhor vida a essa promessa eu repreendo os inimigos da promessa que estão tentando ó Deus fazer as pessoas desistirem da promessa em nome de Jesus eu repreendo todo o desânimo que o diabo está lançando em nome de Jesus aviva Senhor cumpre Senhor cumpre cada promessa ajuda as pessoas esperarem o teu tempo Senhor em nome de Jesus amém agora aqueles que não levantaram a mão que acham que não tem uma promessa pessoal pra você eu quero que se você quiser você levante a sua mão eu vou orar pedindo pra Deus pra revelar quais são as promessas dele pra você promessas pessoais levante a sua mão se você quiser Deus em teu nome eu te peço agora Senhor pelo poder sobrenatural do teu espírito que tu possas revelar as promessas pessoais que tu tens pra cada um que estão com as mãos levantadas Deus tu fala conosco Senhor fale com cada um deles mostre em sonho mostre em visão use profetas use palavras do Senhor use as escrituras pra falar com cada um traz as tuas promessas sobre o teu povo renova a esperança em nome de Jesus amém Senhor amém diga comigo eu recebo Senhor em nome de Jesus amém pode sentar seus queridos muito obrigado por você ter nos acompanhado durante essa mensagem gravada realmente eu espero que a sua vida tenha sido tremendamente abençoada que a sua alma tenha sido alimentada pela palavra de Deus muito obrigado pela sua participação e nós gostaríamos que você de fato deixasse a sua mensagem pra nós cada vez que alguém deixa uma mensagem pra nós nós também somos recompensados porque nós sentimos que estamos fazendo um trabalho de fato útil para o reino de Deus que Deus abençoe a sua vida a sua família a sua casa os seus negócios o seu trabalho e que você possa realmente seguir à frente o seu relacionamento com Deus um grande abraço e que Deus te abençoe e que Deus te abençoe Obrigado.